Terceiro dia de Miami Beach, baby! Na verdade, não estamos em Miami Beach, estamos indo para Sunrise, que é uma cidade que fica do lado de Miami Beach, lá de Miami, né? Que tem o maior outlet do mundo. Gente, a gente já cansou de caminhar ontem, imagina hoje, né? A gente vai passar lá e vai conferir, porque diz que os preços são baixíssimos, como é o maior do mundo, diz que é mais baixo do que o normal. Na verdade, eu e o Bruno, a gente não achou, né, amor? Os preços estão, nossa, assim, meu Deus, que achado. É algumas coisas, você olha e diz, meu, isso tem que levar. Então, gente, eu vou mostrar para vocês como é que é. São quatro, na verdade, são seis pistas indo, claro que essa ali vai dividir. Mas é bem, olha, bem tranquilinho, bem facinho. Claro que você precisa de um GPS também, não dá para ficar sem GPS. Estamos entrando no Soul Grass Mills. Olha que lindo! Pode dobrar, olha só, meu Deus, a entrada é um... Meu, olha o tamanho. Acho que aqui é meio outlet mesmo, assim. É, nós ouvimos falar que, tipo, aqui é o preço mais baixo que tem. De Florida, assim, né? Mais baixo. Então, estamos aqui, né? Olha a Gucci, Versace, ai, meu Deus do céu. Jimmy Choo, aqui, ó. Estamos entrando numa das entradas do Soul Grass Mills. É a entrada 3, ó. Entendo? Aqui tem uma loja já da Eco. Gente, isso aqui é imenso, assim. Diz que esse mall tem formato de jacaré olhando de cima, assim. Ele é imenso, tanto é que por isso que o símbolo dele é um jacaré. Agora a gente vai entrar... Ah, olha ali, todo mundo já parando pedindo o mapa. Se tem que pedir mapa aqui... Ah, não, olha, coisa... O que que é isso aí? Pegar o carrinho. Ah, tá. Tá ok, não vamos pegar o carrinho ainda. Olha, então tá nada aberto ainda, porque abre lá pelas 10. Olha ainda onde eu acabei de sair. Gente! Ai, meu Deus, eu comprei tudo que eu precisava ter comprado. Assim, de maquiagem e tal. E agora eu estou pronta com todas as coisas que eu precisava. Ai, meu Deus, agora só roupinhas. Tomara que eu encontre bastante coisa barata, porque meu dinheirinho já tá acabando. Esse link é de tiramisu, aquela sobremesa com café italiana. Estamos aqui, vamos entrar na SETS pra dar uma olhada. Sográs é imenso, a gente já tá aqui, tipo, há 3 horas e meia. E não vou nem a metade, literalmente. Ó, ai, obrigada, amor. A gente alugou por 6 dólares esse carrinho. Ele vem até com cadeirinha, só pela cadeirinha. Eu já gostei. E aqui pra colocar as roupas, as compras. Estamos aqui numa parte super chique do Sográs. Que tem as lojas mais tops, assim, chiquinhas. E sei lá o quê, de rico. Só estamos conhecendo mesmo, não vamos comprar nada por aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que é aqui. Olha a minha mini amordomia aqui, ó. Sentada no carrinho com um mapa imenso. Olha o mapa. O tamanho desse mapa, gente. Viu o cabaninho. Eu acabei de passar na Bare Minerals e comprei mais uma caizinha, porque eu não me aguentei. Só um pincelzinho, básico, básico. O Bruno tá reclamando que eu estou sentada no carrinho. Mas já vou sair. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Tudo mais barato gente, venham aqui direto pra comprar essas coisinhas, marquinhas mais básicas nos Estados Unidos Legenda por Sônia Ruberti 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 DIY e sei lá mesmo o que, e vlogs também pra vocês, e tags e plá 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 plá, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo em Orlando City, bye! Vamos pra estrada! Orlando! Estamos aqui no Orlando Premium Outlet International.